Opa, e aí pessoal, vamos aqui continuar com a jogatina de metrô, last light redox, paramos exatamente aqui na frente desse portão, onde pelo jeito não tem energia, não tem energia suficiente para abrir esse portão, op, deixa esse carro aceso, é nossa árvore de natal, nossa árvore de natal móvel, é, não quer acender, tem algum botão que eu tenho que apertar, mas vamos lá, fazer aqui, deixa aqui aceso, porque tem umas aranhas aqui que elas ficam fracas com a luz, vamos lá, acende filho, deixa tudo aceso aí, que isso? Ai cara, não põe fogo nessas coisinhas, vai, queima tudo, ó, o Peugeot tem que chegar até ali, ó, tô escutando, tô ouvindo, Se vir, leva Bom, não consigo passar por aqui, ali é corta caminho para as aranhas Tem bicho aqui, ó, tem mesmo É só vir, filho, só vem É, o meu controle, ele tá, ele tá com o L2 ruim, ó, eu tô apertando o L2 E ele tá andando Vem, só as frescas Quer que vocês venham até aqui, ó, vem aqui É, mas Nesse ritmo aqui eu vou ficar sem munição Vem, otários Tem mais Já matei quantos aqui, quatro O que é isso? É quatro? Tinha uma aqui, não tem? Sei lá, são três ou quatro São juvenis ainda Cara, eu preciso de outra luz daquela Queima Morre Lascou Vem Ai, acabou Vem Melas, não morre, cara Essas bichas têm uma resistência do caramba Sai fora Sai fora, trem Trem um e morre Vamos acender isso aqui logo que é melhor Rápido, 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 rápido Bom, ligamos aí o gerador Boa Você não vai precisar mais disso que eu tô ligado Ele ali eu já tenho Tem mais Olha Se quiser morrer, fizer sair Nossa, tá cheio desse jeito de aranha aqui, velho Acende o isqueiro aí Boa Essa luz aqui é minha amiga Não, filho Não é pra subir no carro agora não É pra puxar ali Sai Bora Agora vai Aê Velho, como é que eu acendo a luz aqui? Não 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 Aê Bora Galerinha morta Otário Vai embora, bicho pei Vem não Ei, piscão Tá usando máscara Que tosse é essa? Ixi Vamos por isso daí Vai Já tudo carregado Eita Que surto Acho que tem mais Caramba Segura Tem outra aqui Caraca Tem outra Sai fora, bicho pei Vem Não quero dar carona pra ninguém Não Vai, 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 vai Parou outro aqui Coloca a arma na mão Sai fora Sai fora Ai Oxi Meu, não pode olhar pra trás Que ele não continua Carrega, carrega Ai Ai Saco Já caiu outro Vamos, 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 vamos Troca, troca o filtro Boa Vamos, porque você não anda Eu não queria sair de perto da luz, não O que aconteceu aqui na frente? Ué Não consigo avançar? Ué, não Ué Tá E o que é pra fazer aqui? Pressione Vai Não, não entendi Aí, acho que ela vai por si reto Aê Cuidado Boa Quebra tudo Ixi Lasco Segura aí, homem Bandits Qual carrinho tá querendo ir embora sem eu? Dá pra continuar Dá Ora não dá Boa, foi Acende 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 As luzes Legal Pra que que eu fiz isso? Acho que aqui tem gás ainda E aí E aí, pessoal, sou amigo? Eu não soube Eu não soube Ele não parece como um GB Eu não reconheço a uniforme Ele pode ser um de nós? Olha só Não 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 Nós somos cidadãos, há mulheres e filhos aqui. Viva em Lettli, ok? Somos refugiados da Red Line. Eu estou aqui, basicamente. Não, não há ninguém sob a minha comandade. Todos os homens batalados foram com os outros caravan. Há um clique em frente. Eu pensei que eles nos protegeram. Mas eles foram atacados. Nós vamos para o chute. Isso é subsídio. Mas não parece que nossa gente sobrevive. Então não podemos ir mais longe. E se nós voltarmos... É o lugar de fogo que nos trouxe. Você parece que você tem visto as lutas. Você pode nos ajudar? Não é para mim. Mas eu pedi aos filhos. Então, o que vamos fazer agora? Como nós vivemos sem eles? Eles podem ainda estar vivos. Não os curtiram ainda. Mas o chute... O chute foi tão... Ah não, tinha que ligar. Fala aí, gente. O carro morreu. Estou só de passagem. Quase tem alguém precisando de ajuda aqui. Você vai fazer um jeito. Muita do outro sangue. Ninguém está chegando. Portanto, você faz apenas um pouco. Eu vou estar lá. Ok. Vamos lá, mãe. Vamos lá. 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 Vamos lá, filho. Com lá. Vamos lá. Toma, você não morreu não, né? Ah, matou a mulher, velho Ei, mulher Caramba, bicho, eu vim até aqui pra salvar a mulher, ela morre Você vai querer tretar comigo, amigo? Deixa ele vir Fica quieta aí, otário Ah, velho, ó Eu não consegui salvar a mulher, velho Caramba, você desculpa mesmo Tá bom Tá ruim, mas tá bom Pô, arremesso pra frente Poxa, cadê a saída? Aqui É, mataram alguém aqui Acende isso, deixa apagado, não Ele não quer atirar, velho Acabou a munição, fi? Por que que ele não atirou, velho? Tira essa máscara Ah, tem que fazer tudo de novo Ah, velho Ah, velho Ué, agora eu tenho mais uma chance de salvar a mulher Bora Caramba Agora, bora, bora É que a galerinha tá se assustando Cheguei E aí, rebanho Quem vai lá? Estão ainda, Arvishu Nós estamos armados Nós estamos armados Swear por Lênin's nome Ele não parece como um GV Eu não reconheço a uniforme Ele poderia ser um dos nossos? Olhe todos os seus armas Não peguei Nós somos cidadãos Há mulheres e filhos aqui Lá e letra, ok? Nós refugiados da Red Line Eu estou aqui, basicamente Agora não há ninguém sob a minha comandade Eu vou chegar aqui Lá Eu pensei que eles nos protegeram Mas eles foram atingidos Nós vamos para o atingir É subcidível Mas não parece como as pessoas sobreviveram Então nós não podemos ir lá Agora a gente já acertei Vamos que agora eu vou conseguir salvar aquela mulher Vai, 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 vai É aqui, é aqui, é aqui, é aqui Vai, sai, 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 sai Isso, isso, isso Vamos chegar mandando bala, filho Boa E aí, filha E aí, mulher Deixa eu matar esse otário aqui logo Cadê ele Dá a cara, vagabundo E eles não vêem o laser, não? Vai, filho Dá a cara Não vai, não Ele vai vir, ele vai vir Ah, não quer ver Eu vou atrás Ah, saco Acabou a munição, né Tá, eu salvo a menina e ela não fala nada Moça Apaga a luz, vai Pronto Quer ficar aí? Então fique Rapaz Tão atirando de longe Só que eu não tô vendo o marginal, não Ele tá lá no carro lá na frente Foi Velho, tá O saco Meu controle tá ruim Não tô acreditando nisso, não Opa Dá a cara, otário Opa Relaxa Relaxa aí Relaxa aí Boa Boa Não, acho que é Eu vou Onde você vai Vem Eu vou Antes Voltar Eu Não O que é isso? Quer ajuda aí? Não, já vi que não. Acho que quer sim. Quer ou não quer? Acho que não, é só para tirar o carro da frente mesmo. Vou continuar meu caminho. Vamos. Cara, não acredito nisso não. Meu L2 está fazendo um movimento... Está movimentando o boneco. Falou, cara. Eu vou apenas estressar ele por agora. É nóis. Se precisar, estamos juntos. Você vai passar o rádio. O que foi isso? Eu escutei uma batida aqui, hein? Vamos. Deixa aceso. Não deixa nada apagado, não. O que é isso? Opa! Acho que aqui não vai dar bom não, hein? É, mais uma anotação. Não, acho que não é essa ainda não. Tem um monte. Não sei porque vai direto. O que é essa? Eu me lembro. Apaga essa luz aqui. Apaga, apaga. O que é isso? O que é isso? Quais são as ruas? Pai, temos uma companhia aqui. Ah! Eu acho que esse é o pôquer número 1 com essas ruas. Escolta ele fora. Oh, ajuda! O que é isso? Alarm! Eles estão aqui! O que é isso? Abre! 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 Vou levar o tiro nas costas, velho. Tá invasão! Ô, eu tô morrendo, segura! Tá vindo mais, tem vindo mais Ei, otário Ai, cara, não sei se caiu aonde Otário Eu tô vendo vocês aí, hein Apaga a luz, apaga a luz Acabou a munição, é brincadeira, né Opa Dá a cara, vagabundo Vai Estão ali, ó Eu preciso de munição Apaga isso Trancado, não tem nenhuma chave Boa Acho que liberou o portão Pra não cagar eu acertar as pendentes com esses caras aqui Bora Vou ver se consigo tacar aqui, ó Ah, não entra, véi É legal Morreu Morreu Cadê o cava? Só pega aqui Vamos Vou mandar aqui, sou eu Vou soltar um barro aqui Nossa, mas que arma esses caras usam que não tem munição de fuzil, hein Procurar alguma coisa útil aqui Opa, tem uma chave Consegui abrir aquele cofre lá no fundo Tô curtindo o jogo Tô curtindo o jogo No Kumau mesmo Porque não tem as legendas em português Ainda bem que o jogo é bom Imagina o jogo ser ruim E com as legendas em inglês ainda Já não basta ser ruim? Vou ter que ter lá no fundo Bora, 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 bora Entende aí, fim Aqui Vamos até lá de novo Cadê? É aqui? Vai aqui na frente Aqui na frente Pegar munição Não pode deixar pra trás, não Tá aqui, ó Boa Vou meter o pé daqui Que aqui o povo só quer nosso mal Bora Não pode deixar apagado, não Deixa eu ver como é que tá aqui Pronto Olha a hora Tá tudo carregado Ah, já tem mais Tá lá na frente Tá lá na frente Obrigado Ah Que treta Ixi Morre não, fi Pega munição O que tem aqui Tem munição Apaga aí, hein Cadê? Poxa, eu acabei de ver o negócio de munição aqui Tá em cima? Ué Ou será que era só a lâmpada? A lâmpada não O negócio aqui pra apagar Acho que era Acho que era só isso mesmo Cara, que merda, hein Vou pegar meu carro Vou pegar meu carro Entra, que se der ruim A gente Vai dar ruim aqui na frente É meu ADC Meu ADC Meu ADC aqui Pegar reto Ou eu devo arrumar uma confusão aqui É perigo Rapaz, aqui não tá me cheirando bem não Eu vou embora Eu não quero saber Não, não, não É pra entrar ali Não, não, não Vou descer aí Vamos passar reto Caveira, filho Caveira é coisa ruim Ah, tem que passar por lá mesmo Tá de brincadeira Assim não seria fácil demais, né Nossa, um monte de gente morta aqui É Acho que o jogo não ia deixar fazer isso não Vamos voltar Bora Caramba Ah, eu tenho que passar por ali mesmo, caminho da morte Tem pra onde correr É agora, hein Ih, aqui não tem mais como continuar, velho Ai, caramba Merda Os que falam sempre esperam o pior, né Tá ruim, dá pra piorar Tem alguma coisa aqui pra mim? Não Tá, e aí Tem um caminho aqui, ó Trancado Não me viram Um Um já foi Acho que tem cara lá na frente Tchau, tchau Tchau Continua agachado, filho Meu amigo Vou matar esses dois caras aqui logo Faz não me atrapalhar Não me atrapalhar É um cara lá na frente Aqui é a cozinha Só tem carne Eita Ah, o meu personagem tá andando sozinho Ó Ai, caramba Agora lascou Nossa, que barulho foi esse? Eita Eita Usamos um stack sozinho Tá É Tá Tem alguém aqui dentro? Tá escrito aqui Note 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 2, né Pra aí Quem Quem manja do inglês quiser ler Tá aí E aquele outro cara ali Eu quero já Tirar ele do jogo Ó Ele não tá sozinho, não Tem três caras aqui, velho Tem três caras aqui, velho Vamos a gente logo nisso aqui Tem mais alguém? Acho que ali não tem não Pronto Pronto Estamos bem Só vou garantir que não tem ninguém aqui Legal Apaga essa lâmpada Apaga essa aqui também Tem motivo pra estar aceso? O que é isso? Tá tomando cachaça, filho Para libertar a menina daqui Eita Olha Olha Apaga isso Mulher Vai Fugiu? Fugiu? Oxe Eu fui parar no início Isso mesmo Vem, mulher Legal Agora ela foi pra onde? Rapaz A mulher meteu o pé, bicho Acho que foi isso mesmo Ela não tá aqui O corpo Não tem nenhum corpo aqui Então ela correu Vamos atrás dela Acho que é pra cá Olha Tudo vazio isso aqui Eita Rapaz Ali tem coisa ruim Vamos ver o que tem pra trás primeiro Só bicho morto É, continua pra cá Bom pessoal Bom pessoal Já que o vídeo já tá 44 minutos Vou finalizando ele aqui mesmo Acabou de salvar No próximo vídeo A gente continua daqui Vai ter bicho No próximo vídeo Rapaz Falou Vamos lá Vamos lá